Olha, esse comercial aqui da Carro Fácil é pra você que quer comprar um semi novo sem nada de entrada. Olha a facilidade que você vai encontrar. Eu começo com esse Unumili Fire Economy 1.0 Flex 2009. Ele tem ar quente, limpador e desbaçador traseiro. R$ 18.500 ao preço à vista ou 60x de R$ 5,65 na parcela. Olha a facilidade. Agora dá uma olhada. Gente, que bonito esse Fiesta Hatch 1.6 2003. Olha só, ele é completo. R$ 16.900 ao preço à vista ou 60x de R$ 5,45 também sem nada de entrada. Outro sem entrada é o Celta Hatch Life 1.0 VHC Flex Power 2009. R$ 17.900 à vista ou 60x de R$ 520, como já falei, sem nada de entrada. Olha, vem conferir de perto. Tem vários semi novos aqui pra você e um com certeza vai te agradar. Olha só o telefone. 392-1149, Avenida Varcha Flamengo Peixoto 6951 e o site ou carrofaço.com.br. Vem conferir.